É, meus amiguinhos lagartixas, meus amiguinhos jacarés, cansadinha, mas eu estou passando aqui hoje para conversar com vocês sobre a enquete que deu muito o que falar. Nosso amigo Duda Pires nos contou uma coisa e faremos uma edição especial para vocês decidirem se o que ele falou é verdade, mentira e se ele mentiu, qual será a punição que Duda Pires merece. Nos comentários, abaixo do vídeo, lá no Facebook também na página do Sem Fôlego, vai lá e eu vou fazer essa enquete e você vai lá e vai votar. Ele mentiu? Falou a verdade? E qual a punição que ele merece em caso de nos ter contado uma mentira? Belezinha? Fiquem bem, um grande abraço para vocês, nos vemos por aí. Vocês vão saber finalmente qual é a história da manteucada, que o seu Pedro quer que o Duda conte para nós. 70% das pessoas disseram que ele ia falar a verdade, 30% disseram que ele ia mentir. E agora? O que você vai contar para nós? 21,50. Na lente da verdade. Acho que é onde eu menti. Logo eu menti. Claro, finge e se apronta. Qual é a história da manteucada, Luiz? Reza a lenda que antigamente, bem antigamente, vinha agricultores no interior do município, eles tinham um agricultor da parte alta da montanha do Gaúcho que vendia mandioca. Vendia muita mandioca. E os vizinhos estavam desconfiados da situação. Como ele vende mandioca? Mas ele não planta mandioca. E começaram a investigar. Botaram o filmador, a 4T, alta definição, os loucos. E descobriram que o senhor esse passava pela trilha e via na outra propriedade, roubava mandioca e vendia. Daí aquela trilha ficou o nome da trilha da manteucada. Seu Pedro, o que o senhor acha, seu Pedro? Isso é a lenda dele. Essa é a lenda. A lenda. Agora, o seu Pedro vai te contar a verdade. Ou seja, 70% errou. Ele mentiu para nós. Qual é a história, seu Pedro? Diga-se, na lenda dos brutos, é diferente, cara. A mandioca não foi em si plantar mandioca, mas que ele plantou a mandioca. Plantou. Nós só queremos saber na próxima, onde que ele plantou essa mandioca. Esse vai ser o lance que nós vamos descobrir. Já na próxima, em Nova Roma, vai sair onde foi plantada a mandioca. Na trilha da mandioca. Está aí, ó. Isso é bruto, cara. Agora, ele mentiu. 70% errou, cara. Quais que eu ia mentir atrás dele, hein? Isso é a maior tradição que tem, uma coisa histórica, documentada nisso. Nunca que eu menti. E aí, meu povo? Nós vamos ter que esperar até Nova Roma para saber a história. Se levou ou levaram a mandioca. Segundo, tem mais uma pessoa aqui envolvida nessa história. Que é aquele sujeito ali, que disse que quem levou a mandioca foi o Duda. É uma Duda. É uma Duda. É uma Duda. É um Duda. E os nossos amigos uruguaios. É uma Duda. É uma Duda. Entendemos na Duda em relação a Duda. Bom, amiguinhos, Nova Roma. Né, seu Pedro? Nós vamos ter que subir essa história, de verdade. Vamos. Aí vai sair certinho a história da mandioca da dos brutos. E não da lenda dele. Tchau pra vocês. Até a próxima. Dá tchau, Duda. Dá tchau, Duda.